O Banco Central liberou nessa semana um aumento no limite de pagamento do PIX. A partir de agora é possível realizar operações com 100% do valor da TED ou compras no cartão de débito, o que representa o dobro da capacidade praticada anteriormente. É importante lembrar que com o aumento do limite, os usuários podem realizar transferências com valores maiores, mas o número exato é variável. As instituições financeiras definem o teto de pagamentos com o PIX, que pode mudar de acordo com as regras do banco, relação do cliente também, com o sistema e horário de operação. Para saber o novo valor máximo que você pode transferir, basta entrar em contato com seu banco ou checar seu aplicativo de internet banking. Mais informações, acesse realtime1.com.br. Inscreva-se também no nosso canal no YouTube Real Time 1 Notícias. E aí